Do Neymar e dos craques do futebol, as pessoas projetam muito mais aquilo que elas gostariam do que eles fossem do que necessariamente o que eles quiseram. Ronaldinho da Ocho pra mim, por exemplo, se ele quisesse, ele tinha jogado talvez 5, 6 anos em um nível acima de Cristiano Ronaldo e Messi, minha opinião, tá? Mas o que ele quis, ele jogou 2 anos num nível assombroso lá no Barcelona e aí começou até a fazer a música, né? Aí o povo não dava conta mais. É, não, não quis mais e tá tudo certo, cara. Então, é... A escolha é do cara, né? É, são as expectativas e as frustrações das pessoas, né? Eu tenho, eu tenho... Mas eu acho que é algo inerente ao ídolo, ao jogador de futebol. A gente cria expectativas. Cara, isso é do ser humano, eu acho. Muitas pessoas têm os filhos... Mas muita coisa é culpa nossa, né? Das expectativas criadas, né? Sim, tem certeza. Você inicia uma amizade com determinada pessoa, você trabalha, você convive, aí você confia. Porra, cara, meu amigo, há tantos anos você confia, daqui a pouco o cara vai lá e faz só aqui no seu tapete, ó. Expectativa, cara. Minha mãe fala, meu filho, dá uma segurada, calma. Você se envolve demais e tal. A gente cria expectativa. A gente cria expectativa com o jogador, com o treinador. Então, o Malo, o Andrezão, nós vamos falar do Malo daqui a pouco, só porque eu queria só ler uma mensagem aqui. É bom que o meu editor-chefe não fala no ponto, mas não, ele fala no ar mesmo, pra expor o colega. Mas eu gostei do editor-chefe. Eu também, eu gosto que ele participe. Eu gosto que ele faça isso. Inclusive, tinha câmera lá em cima, ele participava. Aqui, ó. Mais uma mensagem do Genta aqui. Eu sou eleitor do Bolsonaro e você me ama. E é isso aí, cara. E amo mesmo. E amo mesmo. Acabou de morrer. E amo muito. Ó, André, grita de novo, André. E o Marlon? E o Marlon? A situação do Marlon é a seguinte, HG. Chegou uma proposta do Dinamo Moscou, da Rússia. Proposta de 5 milhões de euros, o que dá 26 milhões e 500 mil reais pela aquisição do jogador. E aí, pela compra de 100% dos direitos econômicos. O Marlon tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2024. E a janela de transferências do futebol russo se encerra na próxima quinta-feira, dia 14 de setembro. Então, o Cruzeiro teria que responder, ou melhor, essa negociação teria que acontecer até a próxima quinta-feira. Uma coisa importante, HG, é que neste início, pelo menos nesse início de conversa, não há interesse do Cruzeiro em negociá-lo. Especialmente pela ausência de um lateral esquerdo para que possa substituí-lo. Hoje o Cruzeiro tem o Kaique, que pode substituir esse jogador. Mas lembrando, é um atleta que tem sido convocado frequentemente para as seleções de base. E muito provavelmente vai receber novas convocações. Então, como tem apenas o Kaique para a lateral esquerda nesse momento, a diretoria, a princípio, não gostaria de fazer o negócio. Mas é claro, com essas cifras as coisas podem mudar. Ô, Valor, me fala com toda a verdade que a torcida do Cruzeiro, que os espectadores merecem. Você venderia ou você seguraria o grande Marlon? Não, seguraria. E detalhe, né? O cruzeirense está fazendo isso aqui para o mundo para ter algum segundo de paz, né? Porque depois de quase 10 dias sem jogar, 8 jogos sem vencer, lesões que não estavam no plano, igual o caso do Matheus Pereira, machucou no segundo jogo, troca de técnico, enfim. Aí, aos 45 do segundo tempo, ainda a possibilidade de perder o Marlon, que para mim foi o melhor lateral esquerdo do campeonato no primeiro turno da competição. Obviamente, com o declínio de toda a equipe, os jogadores individualmente também vão tendo a sua queda. Então, não consigo imaginar o Marlon saindo neste momento. Acho que o Cruzeiro vai precisar de todo o grupo daqui até o final, até daqueles que já têm uma situação desgastada com a torcida por conta de suas próprias atuações, para que o objetivo final do time seja alcançado ao término do campeonato brasileiro. Eu acho importante lembrar o contexto de como o Marlon veio para o Cruzeiro, porque isso diz muita coisa sobre o jogador em si. Então, a gente está falando de um cara que já atuava no futebol europeu, ele estava na Turquia. O Cruzeiro tem quantos porcento dele? Eu acho que 15%. Então, acho que 15% do clube turco, se o Cruzeiro vendesse ele no futuro. Pelo menos as reportagens da época trouxeram essa informação, de que o Cruzeiro tem que repassar 15% ao final da atrasação de uma venda futura. Pode continuar, depois eu também quero falar. E aí, essa vinda do Marlon, ela traz, ao Cruzeiro, ela traz aquilo que a gente chama de entender o projeto. Era um cara que ele estava na Turquia, é um cara que ele estava jogando, ganhando bem, ganhando um valor considerável, um atleta, o mercado turco é um mercado que paga bem os seus atletas, e que não faz sentido. Um cara que deixou a Turquia, principalmente por causa de... Ele saiu naquela época que teve aquele terremoto, toda aquela confusão. Um cara que deixa aquilo e vem para um projeto, e agora para o futebol russo. Porque a gente tem que lembrar sempre que a Rússia está invadindo a Ucrânia, tem todo esse contexto de guerra, enfim. A situação lá não é fácil. Então, eu não acredito que o Marlon seria o tipo de jogador que sairia de um projeto, onde ele é uma peça fundamental, onde ele próprio... Ele é um cara que fala muito bem. Ele próprio explicou que vinha porque ele confiava naquilo que estava sendo construído, para ir simplesmente para a Rússia por causa de dinheiro. Então, eu acredito sim na permanência do Marlon, e como o Valor falou, esses dois dias tem que passar rápido aí, porque o Cruzeirense não aguenta mais. É, até amanhã, até amanhã, né, Thiago? Quinta-feira. Até quinta-feira. Ulisses, você acha que o Cruzeiro passa nos cobre, põe dinheiro no cofre ou dá uma segurada? Porque realmente o cara... E aí, antes de ser contratado, teve um amigo meu, extremamente bem informado, que disse que não lembrava. Teve um amigo que falou assim, isso não vale nada, nem titular no Fluminense era. Aí eu falei, vai chegar, vai fardar, será titular e vai deitar na lateral esquerda. Mas disso vocês não lembram, pois não? Olha, eu acho o seguinte, essa questão do Marlon, o que vai ser resolvido vai dizer muito sobre o que o Ronaldo vai querer, ainda mais nessa reta final de ano. Por quê? Porque é o seguinte, meu amigo, ele precisa pagar o resto da folha de pagamento esse ano, precisa pagar 13º, o Valladolid está com problema na Espanha e uma das justificativas que está no jornal Asa da Espanha é o seguinte, o Valladolid está com problemas de liquidez. Isso quer dizer o quê? Dinheiro em caixa, segundo a empresa espanhola. O Ronaldo que está na jogada agora é o CPF dele. Não tem amor, não tem projeto, não tem nada não, meu amigo. Ele tem que pagar as contas antes de qualquer coisa, antes de ser Cruzeiro. Ele é Ronaldo. Então, o que é que eu digo? Se ele chegar a topar, dá um aumento para o jogador, né? Porque tem uma proposta, seria o ideal isso. Temos aqui um aumento, o Marlon tem correspondido, aliás, um dos pouquíssimos reforços que corresponderam. Então, está aqui o seu aumento, fique, Marlon, por favor, acreditamos nesse projeto, acho que você também, e vamos continuar. Agora, se não fizer muita questão e aí pintar um pouquinho a mais, eu acho que vai vender e vai vender mesmo, né? O Rodrigo Genta está bancando a informação aqui, dizendo que fica. Não, tomara que fique, porque senão também tem aquele problema. O Bruno Rodrigues, desde que pintou aquela proposta, nunca mais jogou. A gente não sabe se ofereceram muito e acabou que não venderam. Aí o Cruzeiro é que não entrou no acordo da porcentagem dele. Então, eu acho importante também ser colocado para que o Marlon fique e fique feliz, principalmente. Porque senão é melhor vender e o Ronaldo ficar feliz para pagar as contas dele. Porque, ó, não tem mistério não, gente. Esse negócio do Ronaldo, o Ronaldo, antes de assumir Cruzeiro, o Ronaldo já falou, cansou de falar por aí, que era corintiano, nesse último jogo aí, Cruzeiro e Corinthians. Então, entrevista até muito simpática, falando o carinho que ele tem pelo Corinthians. Então, o Ronaldo é negócio, é saf. E a gente já cansou de ouvir falar nisso, que é dinheiro para lá, como é que é? É fumaça para lá, dinheiro para cá. É assim, é na prática. A questão aí, Willis, é que eu acho, é que assim, embora seja muita grana pelo Marlon, eu acho que é muita grana por um jogador de 26 anos e 26 milhões de reais, o Cruzeiro fica com a maior parte disso, para mim é uma boa grana por ele. Eu acho que o Cruzeiro tem que pensar, de fato, nesse momento até o final da temporada. Porque a saída do Marlon, ela poderia atrapalhar esse Cruzeiro no que me parece se caminhar para ser o objetivo do clube daqui até o final do ano. Eu imaginava até que o Cruzeiro pudesse brigar um pouquinho mais lá em cima, como até acho que pode. O campeonato ainda tem muita rodada pela frente. Mas, em alguns momentos, se desenhou esse Cruzeiro lutando talvez contra o rebaixamento. E perdeu um cara da qualidade do Marlon... Líder em desarmes do campeonato brasileiro. Que, para mim, estava ali entre os dois melhores. Mas eu não estou falando para vender, não, eu estou falando sobre o negócio. Eu acho que ele deveria permanecer mesmo, mas a gente tem que levar em consideração o papel, os valores e os objetivos do Ronaldo e da SAF dele. Mas é proposta oficial ou foi só uma sondagem? Não, é oficial. Proposta oficial? Oficial. A questão aí é que, se for rebaixado, acho que não vai ser. O prejuízo é muito maior do que o Marlon, mas já não sei a outro prazo. Então, acho que assim, pensando talvez em daqui seis, sete meses, é muito melhor ter o Marlon aqui. Eu concordo. Em janeiro, cara, se chegar de novo essa proposta, porque eu acho que o Marlon tem qualidade para ficar bem até o final do campeonato brasileiro, aí vende. Mas se vender não é surpresa, não. Não, para mim não é não. Marlon, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, Marlon. Foca em mim, gutão. Marlon, presta atenção. Não mexe com Rússia não, irmão. Não mexe com Ucrânia não, viu? Recebeu uma proposta de outra, mesmo que seja uma liga periférica, vai, mas não mexe com Rússia e Ucrânia não. Fica quieto aqui. Não deve ser bom acordar com o míssil enfiado na boca. Se bem que se você enfiar o míssil na sua boca, você não vai acordar. Então, não mexe com isso não. Fica quieto aqui. Está fazendo um baita campeonato. E a possibilidade de você ficar ainda mais valorizado ao final da temporada existe, porque você está voando na lateral esquerda. E como disse Mestre Ivalu, melhor lateral esquerda do turno do campeonato brasileiro. Mas tem gente que fala, esse brasileiro de alto nível, o bom é o campeonato de Kosovo. Olha aqui, pessoal, deixa eu falar aqui.